Tanto no caso do estudante de letras, quanto do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você passa, você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem, do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E esse salto é dado, rompendo com a linguagem da experiência comum, e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. Bom, isso seria um progresso, assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, porque você aprende a andar, você aprende a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Ele separa o indivíduo do mundo, da experiência, e o insere num outro universo de discurso, que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo o que ele fez foi progredir no emburrecimento. Então, você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade, e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém ali é jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade, porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar às costas da realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim, eu não desço do meu universo semântico. E o cara pensava, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí e depois não sei como descer para a realidade de novo. Então, esses camaradas são todos assim, se você lê, esses camaradas da USP são características, tem uma espécie de impostação, que só vale lá dentro da USP. Você lê o Janotti, você lê o Valena Chaui e tal, é um universo de discurso próprio que só vale para eles. Então, qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade, estoura com tudo, então não pode. Então, o apelo à realidade é considerado um golpe baixo. E você entende por que, por exemplo, no meu programa, por que eu xingo essas pessoas? Porque não é possível discutir com elas no plano em que elas estão se colocando. E se você aceita, vamos dizer, esse jogo por um minuto que seja, você caiu numa armadilha. Então, tem que mostrar assim, então não leva a sério nada disso, não respeito essa porcaria. Isso que eles estão fazendo é uma coisa que não se faz. E a única maneira de mostrar a eles que você realmente não os leva a sério é você xingando, é você mostrando o seu total desrespeito. Se você respeitar um pouquinho, eles se prevalecem disso. E já que vai querer que você entre no universo deles, você está falando, não, eu não vou entrar aí. Obrigado. Obrigado.